Alegrias! Cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus! E o capitão cloroquina continua infectado. Vejam! Eu dou risada. Eu tenho que rir. No dia 7 de julho passado, o capitão informou que estava infectado por coronavírus. Já tinha estado antes, mas deu negativo. Entrou com nome falso, fez um quiprocó, durou dois meses para mostrar resultados de exames negativos. Ninguém acreditou. Mas no dia 7 de julho deste mês, ele declarou oficialmente que estava infectado e que estava tomando cloroquina. Logo de saída, tomou cloroquina. Hoje, 22 de julho, ele informa que o terceiro exame continua infectado, continua com coronavírus. Portanto, 15 dias de cloroquina, a essa altura já deve ser até supositório de cloroquina, pomada de cloroquina, loção de cloroquina, colírio de cloroquina, cloroquina em tudo quanto é canto, e não dá jeito. E a coisa parece agora um pouco mais grave. Ele andou aparecendo em vários vídeos com o rosto cansado, a aparência cansada, tossindo, rapidamente. Mas desta vez suspendeu viagens. Sem contar os três exames cardíacos diários que ele procede, por causa da cloroquina. A ambulância é a porta do palácio, o helicóptero ambulatorial também é a porta do palácio. E todo o serviço médico à disposição. A coisa não é simples. Não é uma gripezinha. Mas o que a gente ri, com todo respeito à doença do próximo, seja mesmo que o próximo seja indigno da nossa amizade ou do nosso respeito, mas ainda assim é preciso ter compaixão, mas o que a gente ri é que a cloroquina não fez efeito. O exército fabricou, salvo engano, 3 milhões de comprimidos de cloroquina. Nós já tínhamos em reserva mais 1 milhão e 200 mil comprimidos de cloroquina. Os Estados Unidos nos deram de presente este lixo de 2 milhões de comprimidos de cloroquina. É um total de quase 7 milhões de comprimidos de cloroquina que o Brasil dispõe hoje. Um remédio usado para uma doença específica, lúpus. Segundo as contas, pelas doses do lúpus, o Brasil tem cloroquina para 38 anos de uso. Sem contar que os 3 milhões de comprimidos de cloroquina fabricados pelo exército foram fabricados com o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, dos nossos impostos. Para nada! E cloroquina mostra que não serve para matar vermes. Senão, ele já tinha morrido. Ele, que eu digo. E toca o capitão a enfiar coisas para dentro. Cloroquina, vermífago, a essa altura já deve estar tomando chá de boldo, chá de arruda. Pó de café usado de 3 dias, qualquer coisa. Que não seja científico. Embora o chá de boldo tenha serventias para outras coisas, como a cloroquina. Mas para o Covid, não adianta reza, salvação, oração, papai me ajude, mamãe me dói. Não adianta bezerdura, não adianta ervinhas, não adianta nada. Só ciência, ciência e ciência. Mas quando a pessoa é contra a ciência, quando a pessoa é estúpido, não tem solução. Então, vamos ver como é que ele se recupera. Ou não. Talvez ele continue. Até o final do mandato com este Covid-19. Que, aliás, é oportuno. Impede ele de dar entrevistas, de comparecer a intimações judiciais, de responder qualquer coisa e até de trabalhar. Logo onde? Onde o Michel Temer via fantasmas andando à noite. Aquilo ali está carregado, hein? Se fosse ele, saía dali e ia para outro lugar. Seja lá como for, sem cloroquina, todos nós estamos de mãos juntas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.